Tá filmando? Toda vez você pergunta se tá filmando. Você não viu a luz? Não tem luz. Ah, tá filmando. Bom, é... Eu ainda não assisti Matrix. O Rafael, esse que tá filmando, ele já assistiu Matrix. Bom, o Rafael, meu primo, ele tá me incentivando a fazer isso, essa espécie de diário. É só gravar como foi o meu dia. Vocês acham que gato também fica achatado? Eu já escutei que tem uma comida que é igual droga pros gatos. Pô, gente, para com isso. A casa não pode ficar com cheiro hoje. Eu te avisei que a minha mãe vinha visitar. O que é isso? Tá mal, André. Eu esqueci, cara. É, esqueceu. Me ajuda a abrir as janelas. Eu vou pegar o ventilador. André? André? André, saiu correndo da portaria. Coitado do porteiro, quase quebrou a coluna quando foi pegar a minha mala. Desculpa, mãe. Eu queria garantir que o apartamento tivesse arrumado antes que você chegasse. Eu não fiz um bom trabalho. Tia. Ai, Rafinha, meu querido. O André tá cuidando de você nessa cidade horrorosa? Tia, eu não me deixo ser influenciado por ele, não. E a faculdade é ótima. Aqui ninguém perde identidade. Sair da casa dos meus pais foi... Foi algo de grande valor moral. Ai, que maravilha. Imagino que você tem um grande futuro, meu querido. E essas duas, quem são? Essa aqui é a Natália e essa é a Camila, Tia. E o que vocês estão fazendo aqui? A gente faz direito. O que eu quis dizer é o que vocês estão fazendo dentro daqui. É, eu tô em bote. É, eu tô me escondendo da minha colega de apartamento. Mas tô indo embora também. Ah, tchau, tchau, tchau. Peraí, Nath. Sentem, sentem, meus queridos. Ai. Bom, agora que vocês se mudaram pra estudar, eu quero que vocês estudem. Rafinha, só vou impedir pra você ter mais foco nos estudos. André, não seja uma má influência pro Rafaelzinho. Olha, se eu descobrir alguma coisa, você nunca mais vai voltar pra casa. Agora, vocês transformaram essa sala numa grande porcaria. Tratem de arrumar tudo isso enquanto eu vou no supermercado. Ai, nesse ventilador. Que que é isso aí, hein? Pra que isso? Não tá frio? Desliga isso. Vou acabar pegando um resfriado. Tá bom, tia, pode deixar. Tá bom, mãe. Tá bom. Mexe a cadeira e bota na beira da sala. Mexe a cadeira agora bem na minha cara. Mexe a cadeira da maneira que te dara. Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara. Vem, vem, vai, vem, vai, vai, move your body, don't stop, move your body, don't stop. Mexe a cadeira. Mexe a cadeira, bota a pataná, trepa na mesa. Vem, go, give me down, give me down. Andréia, sua mãe ainda tá aqui? Foi no supermercado. Ah, ela me dá um pouco de medo. A gente comprou droga pro gato. Segura aqui. Onde que aquela gracinha tá? Andréia, meu filho. Andréia, onde é que você tá? Eu preciso de ajuda pra pegar as compras no carro. Pede pra suas amiguinhas ajudarem também. Você comprou muita coisa, tia? Eu comprei. Mas aqui não precisa de muita comida. Ah, meu querido, eu me preocupo com vocês. Eu amo o André, mas eu não sei que tipo de má influência ele tá sendo pra você. Mas não deixa ele me afetar, tia. Eu vou ajudar ele na faculdade também, que ele tá precisando. Bom, eu tenho que ir embora. Tenho que me preparar pra pegar a estrada. Por que você não dorme aqui hoje? Ah, meu sobrinho favorito. Ai, Rafinha, você é o meu orgulho. Andréia, hoje eu vou dormir na sua casa. Ô, mãe, eu achei que você ia pro hotel, mas aqui não tem muito espaço. É, mas dormir um dia no sofá não vai te matar. É, tá bom. Você sabe que ela te adora, porque você é o mais novo da família. Você é um idiota, Rafinha, você é um idiota. A gente ia dar isso aqui pro gato. Quando ela descobrir que você largou a faculdade, vai ficar brava comigo. Ela não vai descobrir, Andréia. Fica tão tranquilo. Descobrir o quê? Que o Andréia não tá podendo comer pão branco. Ele descobriu uma alergia a glúten. Que desarranja o intestino dele. Isso explica o cheiro do banheiro. Andréia, 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 acorda, acorda, acorda. Calma. Minha mãe tá fazendo café na cozinha. Bonito cobertor. Aqui. Ontem eu bem ouvi a Cassie chegando de um encontro. Escutei uns barulhos estranhos no quarto dela. Ela tava... Com certeza ela tava. Ela tava jogando can-can. Deixa eu te ajudar, Tia. Oi, tudo bom? Ela já tá aqui, né? Ai. Aproveita, fiz café. Ai, que ótimo. Mãe, essa aqui é a Camila. Ah, Camila, bom dia. Andréia, não come o pão. Bom dia. Bom, então eu já morrindo aqui. Eu tenho que arrumar e eu tenho... É uma aula às nove. Quando você estiver voltando, me avisa, porque aí você faz companhia. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau, Tia. Tchau. Tchau, tchau. E essa Camila, hein? Você conheceu ela aqui no prédio? Foi. E amor à primeira vista. Mãe, a gente é amigo. Amigos. Olha, eu não queria falar nada, não. Ela me parece até uma boa garota. Mas... Acho estranho uma moça ficar na casa de dois homens o tempo todo. É que a menina que não mora com ela é meio enjoada, sabe? O Andréia, meu filho? Você é gay? Não, mãe. Ele faz tudo por ela, Tia. Já falei que a gente é amigo. E qual o problema se eu fosse gay, mãe? Olha, por mim, não teria problema nenhum se você fosse gay. Eu só não sei como contar pro seu pai. Tchau, 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 tchau. E qual o problema se eu fosse gay, mãe? Ah, o mundo tá mudando. Daqui a alguns anos, a gente entra no século XXI. Nunca mais vamos voltar àquele pensamento retrógrado e ultrapassado com grandes figuras de poder político que acreditam que esse seja o mal da humanidade. É verdade, Tia. A sociedade tá evoluindo. Tá bom, mas eu não vou discutir com vocês. Não tenho nada contra ser gay. Tenho até alguns amigos na faculdade que eram. Todo mundo morreu de AIDS. Bom, eu tenho que ir quanto é estágio. Você tá trabalhando, meu filho? É estágio, Tia. Ah, e já? Eu comecei a faculdade. Ah, essas aulas são de noite. Luiz, e por que, então, você tava aqui de noite quando eu cheguei? Porque eu sabia que você ia chegar, Tia. Eu queria te ver. Me dá um abraço, velho. Oi, Tia. Um pouquinho. Tem que ir lá, tá? Vai lá. Abença, viu? Ah, que lindo. Orgulho da Tia. Vai me levar na rodoviária, velho? Levo. Sim, mano. O estágio tá ótimo. Sim, a faculdade tá muito boa. Eu continuo esforçando. Tanto quanto no começo, viu? Aqui. Tem que ir. Tem que voltar na faculdade. Tá bom? Beijão. Te amo. Te amo. Uai. Mas você vai voltar pro curso que você odeia? Vai conseguir. Você acalmava tanto do curso. Uai, posso mudar. Mas você já sabe pra qual? Com certeza. E eu desconfiar se você ficar 10 anos estudando. Sério. O que deram pro gato? Vem. Vem. Tô com problema. Tô com problema. Você não é gay? Você não é gay? Ai! Lembra que eu falei que a casa tava com alguém? Eu descobri quem. Eu posso conseguir uma namorada. E assim eles param de mentir. Já falou que não é gay? Já falou que não é gay? Para com esse idiotice. Os próximos anos, com o Lula no poder, repre. Classe trabalhadora vai ser beneficiada. A burguesia vai cair. O gato tá vomitando. Sério. O que vocês deram pro gato? Cássia, você continua sendo uma das únicas que trocam a campainha. Aqui só um ensaio. Não. Camila, já vi que ela esqueceu de pagar a conta de luz. Eu acho que a Camila não esqueceu de pagar a conta de luz não. Deve ter sido você. Ela é tão responsável. Ah, é? E você tem uma delas que você faça? Tem uma delas. Preciso terminar uma partida de pôr. Cássia, deve ter sido você que esqueceu de pagar a conta. Eu tenho certeza, eu te dei o dinheiro. Eu vou achar essa conta e vou espremer ela na tua cara. Eu só quero ver essa conta. Tá bom, por favor. Não tem vela? Não. É a vela. Vamos lá terminar a pôr. Vamos lá. Ah, Laura. Eu te avisei. Ah, deixa eu ver. Eu acho que esqueci essa conta de algum lugar aqui. Ah, achei. E não tá paga. Não conta pra casa. Por que você não gosta da casa? Como é que eu não gosto? É que ela me irrita às vezes. É o preço de se morar com alguém. Que nem você, Rafael. Obrigado pra quem queira. É verdade. Sério, o que vocês deram pro gado? Ele tá abrindo a porta do quarto. Come. Eu não vou comer, Sérgio. Toma. Eu não vou comer. Essa comida sem glútea é horrível. É, mas você inventou o pessoal alérgico e agora a minha mãe encontrou toneladas dessa droga. Come. Não vou comer. Come. Você. Você que ela é, André. Não sou eu, não. Então. Esse é o jeito da minha mãe. Ela não é má. É só o jeitinho dela. Eu gosto dela. Apesar de ela me irritar muitas vezes. Bom. É isso. Hoje terminou aqui. Tchau. Obrigado, gente. Olha só. o o o Comente e como eu quero Você pode ser clássica Você pode ser clássica Você pode ser clássica Vem a pena na média Então toca o plano Olha o problema